Vamos sair pra dar uma pescadinha aqui agora, o Serginho, o Serginho vai acompanhando, ele é o filmador profissional aí Vamos lá, segura aí, pode ir filmando aí Tá de boa aí? Opa Vamos bater um caiaquinho aí Espera lá, você dá conta de andar nisso? Bora Tá bom Bora, moleque Olha o meu caiaque aqui, ó Já falei pra ele abandonar esse caiaque, mas ele é incutido Mas ele é incutido Esse caiaque pesa 583 quilos Isso, pô, pesado, hein, cara Quatro, Serginho, quase não conseguiu tirar essa merda d'água É doida Não toma o caiaque, não, pra você não passar vergonha Mas aqui é eu, rapaz Tu vira Tá levando a risca Pinhoca Só não tá levando a breja Murinete Eu vou ter que colocar ele de lado Porque ele não vai conseguir, né Você vai acabar perdendo esse remo Ah, você tá até o porta-relo aqui Que eu fiz aqui, ó Dois Daqui um dia ele vai perder o caiaque Vai te catar, seu porra Aqui eu gosto de perder as coisas, menino Aqui, ó Isso é melhor pra entrar do lado de lá Ficou aqui mesmo Mas moço que zacaré de seco que eu fiz nessa poita Segura esse aqui Essa poita aí não segura nada, não Poitinha de brinquedo aí O Guaraná? Guaraná Guaraná, o que? Pinho desgraçado Vai derrubar na primeira remada Vai derrubar o Guaraná na primeira remada Já foi tudo aí, né Já Então é o seguinte, malandro Tchau pra vocês Ó, pro Guaraná caindo Não vai cair não Galera aí, ó Bora Vai, malandro Vai, moleque Pô, passa com a vaca Agora eu quero chegar aí Tá, pega aquele dourado lá Que você vai trazer pra nós Vou, vou bater lá agora Vai, Condeu Vô, vô Calma e...